Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Kepler-Weber referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos, vamos ver a performance da empresa. Vamos começar pela base anual comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita teve uma leve variação de 0,05%, passando de 501.978 para 502.205, uma variação de 227 mil. Lucro bruto recuou 19%, lucro operacional caiu 24,8%, EBITDA recuou 22,5%, EBITDA ajustado caiu 24,7% e o lucro líquido recuou 8,8% de 113 mil para 103 mil. Um recuo de 9,988, margem bruta recuou 7,08 pontos percentuais, margem operacional caiu 7,11 pp, margem EBITDA recuou 6,79 pp, margem EBITDA ajustado caiu 7,72 pp e a margem líquida recuou 2 pontos percentuais de 22,51% para 20,51%. Então aqui, apesar de positivos os números, as variações estão negativas e a receita teve uma leve, pequeníssima variação aqui positiva. Então os números aqui estão mais classificados para o lado negativo, apesar de números bons, positivos, porém variações negativas. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 23,8%, muito bom, passando de 405.628 para 502.205, um ganho de 96.577. Lucro bruto subiu 34,2%, lucro operacional subiu 36,1%, EBITDA subiu 32,8%, EBITDA ajustado cresceu 46,1% e o lucro líquido subiu 54,7% de 66.591 para 103 mil. Um ganho de 36.433, margem bruta subiu 2,33 pontos percentuais, margem operacional subiu 1,94 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 1,57 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado cresceu 3,59 pontos percentuais, e a margem líquida cresceu 4,1 pontos percentuais de 16,42% para 20,51%, números bons aqui na base trimestral, variações positivas, muito bons. Vamos ver aqui então os 12 meses agora, janeiro a dezembro 2022 para 2023, a receita recuou 16,7%, passando de 1,815 mil para 1,512 mil. Uma queda de 303.266, lucro bruto recuou 32,2%, lucro operacional caiu 41,8%, EBITDA caiu 38,6%, EBITDA ajustado recuou 42,5%, lucro líquido recuou 33,5%, passando de 382.468 para 254.214. Uma queda de 128.254, margem bruta recuou 6,79 pontos percentuais, margem operacional caiu 8,58 pp, margem EBITDA recuou 7,93 pp, margem EBITDA ajustado recuou 9,69 pp, e a margem líquida caiu 4,26 pontos percentuais de 21,07% para 16,81%. Então aqui também estamos vendo números positivos, porém com variações negativas, o que não é bom aí, obviamente, para o valor das ações. Números negativos tem a tendência aí de fazer as ações corrigirem. Vamos ver então os indicadores para saber se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,41. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$9,85. PL, últimos 12 meses, 6,96. Um PL muito bom, com base no PL aqui, a ação não está caro, um PL abaixo de 10. É um PL interessante, está aqui entre 5 e 10 aí, está mais próximo dos 5. Muito bom o PL, ok? Com base no PL aqui, a ação não está cara, porém, temos que monitorar sempre as variações negativas. PSR 1,17. Um PSR bom, entre 1 e 1,5, está muito bom. Abaixo de 1 aí, estaria melhor ainda. PVP 2,44. Valor patrimonial por ação, R$4,04. Ou seja, estamos pagando aqui 143% a mais. 143,8 aqui, no valor da ação, R$9,85, por uma ação que vale R$4,04. O múltiplo aqui é R$2,44. Então, a ação não está com desconto, com base no PVP, PSR ok e um PL bom. Porém, temos que monitorar aqui as variações negativas, né? Que tendem a fazer aí as ações caírem ou corrigirem. Retorno sobre o patrimônio líquido, muito bom, retorno excelente, 35%. Aqui, ó, com lucro líquido, últimos 12 meses de R$254.214. E um patrimônio líquido de R$726.203. Um retorno excelente, acima de 15%, é um retorno muito bom. Capital social realizado, não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$1,770 mil. Com dividendos últimos 12 meses, 8,4%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$734 mil. Alavancagem, nada a se preocupar. Dívida líquida aqui, negativa. Ou seja, posição de caixa aqui, positiva. A empresa está com caixa, então nada a se preocupar aqui com dívidas. Vamos ver aqui então a DRE resumida agora. De 2022 para 2023, a receita recuou 16,7%. Os custos caíram 7,8%. Com isso, o lucro bruto recuou 32,2%, passando de R$662.183 para R$448.847. Um recuo de R$213.335. Despesas vendas gerais administrativas subiram 11,8%. Outras despesas, receitas operacionais, no caso outras receitas operacionais aqui, passaram de R$21.860 para R$38.424. Um ganho de R$16.564 ou 75,8%. Lucro operacional reduziu 41,8% de R$518.148 para R$301.776. Um recuo de R$216.371. Resultado financeiro líquido foi positivo. Variação aqui de R$1.584 para R$3.939 ou R$2.355 aí de variação. Sendo R$148,7% a mais. Muito bom aqui. Resultado financeiro líquido, excelente. Lucro antes dos impostos caiu 41,2% de R$519.732 para R$305.776. Menos R$214.000 aqui de variação. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou R$2022 com lucro de R$382.468 e aqui R$2023,245.213. Uma variação de menos 35,9% ou menos R$137.254. Atribuída aos sócios controladores passou de R$382.468 para R$254.214. Variação de menos 33,5% ou menos R$128.254. Então aqui, atenção à receita, queda de receita aí nunca é boa para o mercado. Números positivos aí novamente, um lucro muito bom, porém variações negativas aqui, parte operacional principalmente, menos 41,8%. Então são pontos aí de atenção. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$10,55. Com base na cotação R$9,86, equivale a uma queda de R$0,69 por ação ou menos 6,5%. Um ano antes elas valiam R$10,01. Com base na cotação R$9,86, equivale a uma queda de R$0,15 por ação ou menos 1,5%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$9,77 e fecharam o ano valendo R$10,93. Um ganho de R$1,16 ou 11,9% a mais. Então aqui observamos que ela continua aí acumulando uma baixa de 1,5% de um ano para cá. E nós observamos que a receita acumula baixa de 16,7%. O lucro operacional acumula baixa de 41,8% e o lucro líquido acumula baixa de 35%. Aqui 36%, aqui 33,5%. Então os números aqui acumulam baixas bem maiores aí do que o valor da ação, ok? De um ano para cá, de menos 1,5%. Vamos ver aqui então o gráfico lá no comecinho em 2023 aqui, dia 2 de janeiro, R$9,77. Basicamente aí onde está agora, né? Subiu aqui janeiro ano passado até fevereiro. Passou a corrigir temores de economia global, bancos quebrando Estados Unidos aqui. Se empolgando aqui com a antecipação da queda da Selic. Subiu bastante aqui até o mês 9 e aí passou a corrigir novamente, vem em correção desde então. Vamos ver como foi a passagem aí neste período do 4T22 para 1T23. A receita caiu 35,6%, passando de R$501.977 para R$323.104. E o lucro caiu 54,7% de R$113.000 para R$51.241. Do 1T23 para o 2T23 houve aqui queda de receita, menos 13% e o lucro menos 34,9%. Receita passando de R$323.104 para R$281.196 e o lucro de R$51.241 para R$33.358. Do 2T23 para o 3T23 aqui recuperação da receita e do lucro, passando de R$281.196 para R$405.628. E o lucro passou de R$33.358 para R$66.591. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver aí se ocorre uma recuperação da receita, do lucro também. Um movimento aqui mais recentemente, um movimento mais positivo. Vamos ver aqui então os semestres, sempre importante também observar as variações semestrais. Do 1T23 para 2T23 houve recuperação aqui, ganho de receita 50,2% e o lucro 100,5%. A receita passou de R$604.300 para R$907.833 e o lucro passou de R$84.599 para R$169.615. Uma margem muito boa aqui, 18,7%. E do 2S2022 para 2S2023 a receita passou de R$1.017 para R$907.000 e o lucro passou de R$228.660 para R$169.615. E aqui observamos 1S2022 para 1S2023 houve aqui uma queda de receita de R$797.668 para R$604.300.000. E o lucro passou de R$153.808 para R$84.599. Então estamos observando aqui uma possível recuperação aí de receita, um movimento bastante positivo, observando aqui por semestres. Lucro também muito bom, uma margem muito boa aqui também, 18,7%. Vamos ver aqui então os anos 2021, 2022 e 2023. Vamos ver aqui. A receita de 2020 para 2021 subiu 82,7% e o lucro subiu 128,6%. Vemos aqui uma alta bem expressiva a partir de 2020 realmente, passou de R$671.243 para R$1.226.000. E aqui o lucro passou de R$67.650 para R$154.635. É normal a gente observa isso nos gráficos, vamos ver lá. Mais além daqui 2020, 2019, as ações antes da pandemia aqui valendo R$3,72. E observamos aí todo esse crescimento bastante expressivo, acompanhando aqui a receita e os lucros também. 2020 para 2021. E aqui de 2021 para 2022 a receita subiu 48,1% e o lucro subiu 147,3%. Receita de R$1.226.000 para R$1.815.000 e o lucro de R$154.635 para R$382.468. Margem muito boa, 21,1%. Realmente aqui um pico em 2022. Então já observamos aí 2022 para 2023. Novamente aqui no gráfico, conseguimos ver bem claramente aqui. Vamos pôr por semanas, 2022 realmente um pico ali. E a partir de então aí, correção. Também observando que ela vem acumulando altas bastante expressivas aí, né? Então é importante fazer essa correlação aí do movimento aqui dos gráficos, valor da ação com os resultados da empresa. Bom, é isso que tem prazer em relação a Kepler Weber. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.